Quem aqui? O Ginecó puxou o assunto, mas não acabou. Quem já tomou esse aqui? Olha, moço, o que que é? Oh, leia, moço. Você não sabe o que é, moço? Seu marido aguenta mais de cinco minutos? Sim? Então ele toma. Porra, perigosíssimo esse negócio aqui. Se seu marido aguenta mais de cinco minutos na pombada, ele toma um tadal, ele toma. Cara, quem? Não, é sério, velho. Não, eu fico pensando, que isso toda lá, fila, eu fui pesquisar. É um remédio pro coração. Quem que descobriu que servia pro pau? Alguém tomou passando mal, o pau ficou duro, falou, ih, rapaz. Encontrei uma serventinha pra isso aqui. Eu quase morri com essa merda aqui, meu irmão. Eu tava tomando avulso, velho. Sabe o quê? Eu fui ler o Kidal Tadalafila. Eu fui ler, meu irmão, ele dá uma ereção de 36 horas. É isso mesmo, velho? O velho toma, o velho toma. Coitada da senhora, meu irmão. Porra, a buceta deve ficar no vivo, meu irmão. E esse véio é tarado, o véio é tarado. Cansou? Vai lá, velho. Aguenta. Aguenta. Isso ainda foi desenvolvido pra coração. Isso foi pra calvície. Foi pra calvície? O véio pesquisou, o véio pesquisou. Mas o que tem a ver calvície com o pau subir, velho? Eu não entendi. Caralho, meu irmão. E a véia falou, aguente. Eu gostei da senhora. Buceta cansou, vai de cu. Vai de cu. Eu gostei dessa menina. Não precisa ser mais evoluído, cara. Essa molecada nova não sabe nem do que o véio tá falando aqui. Essa molecada nova aí, ó. Você não sabe, né, meu irmão? Qualquer coisa você tem? 27. 27, você não sabe o que é esse véio. Isso é farmacêutico. Você é farmacêutico? É mesmo, cara? Caralho, que massa, meu irmão. Os caras... A gente vai comprar o Tadalafrila, que a gente vai dar pra massa. A gente vai comprar o disfarçado, né? O cara chega na farmácia. Tá o farmacêutico. Boa noite. Agora eu aprendi com o véio. Quero remédio pra calvície. Dá um remédio pra calvície. Mas você nem é calvo. Não, mas eu tô ficando, cara. A cabeça do pau é calvo. Não, eu comecei a tomar pra assistir filme pornô, velho. Eu tomei pra assistir filme pornô, velho. Pra eu assistir o filme inteiro. Eu não conheço um cara que assiste o filme inteiro. Eu já pulo lá pra parte, porque o caba tá gozando. Aí eu folhei aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Os sintomas pra... Os sintomas pra Tadalafrila. Risco de dor de cabeça, indigestão, dor nas costas, congestão nasal, mancha na pele. Eu convido. Eu não sei se ele tá com... Aí pode causar dependência. Pode causar dependência, meu irmão. Tem um amigo meu, o Augusto, ele trabalha comigo. O Augusto, ele já... Ele se preparar, a gente viaja junto. Ele já come cedo com pão. Põe um margarina e põe dois Tadalafrila. Eu falei, rapaz... Não, já imaginou o cara viciado? O dói é do Tadalafrila, já imaginou, meu irmão? Esses mendigos, às vezes nem é mendigo de craque. Ele só é viciado no Tadalafrila mesmo. O cara chega na farmácia assim, farmacêutico... O cara chega na farmácia. O farmacêutico falou, o que que é? Fala, rapaz, eu podia tá matando. Eu podia tá roubando. Mas eu só queria um Tadal. Só meio. Não, eu não tomo mais. Tu toma, velho? Tu toma? O que frequência? O tempo todo. Dá pra ver. Não é careca? Dá pra ver. Ele toma pra... Já preveni. Não, eu não tomo mais, não. Quase morri. Vou contar uma história pra vocês. É algo. Quase morri. De verdade. Eu tava no Mato Grosso. Inclusive, eu nem quero que você grave essa piada. Por favor, tá? Porque meu estoque de mentira em casa tá acabando. Porque eu tenho uma mulher que mora lá em casa. Aí eu conto as histórias. Ela fala, quando isso aconteceu? Eu falo, faz retém. Eu tava no interior de São Paulo, Arassatuba. Aí tava aí um menino bebendo, tal, tal, tal. Chegou duas garotas. E aí nós bebendo, cervejinha. E me demos no Campari. Mano, já tomou Kaiser e Campari. Kaiser já tomou e Campari. Misericórdia. Foi a pior ressaca da minha vida. Você não tem noção. Nós tomamos 16, 16 Kaiser. E eu tive umas 4 doses de Campari. Nesse dia, eu achei que era meu fim. Eu caguei e vomitei ao mesmo tempo. Isso que eu vou falar é muito nojento. Mas aconteceu. Eu tava aqui no vaso. Presta atenção. Já viu como é que bebo caga, né? Eu sou o bebo que eu como essas coisas que tem aqui. Essas salsichinhas. Ovo de codorna. Romopes. Sardinha. Eu sou. Sarsinha. Já foi cagar depois de você comer isso tudo, meu irmão? 16 Kaiser e umas 4 doses de Campari. Eu sentei no vaso. Plávio. Meu Deus. Você segura na parede. Senhor. Quando eu soltei a primeira. Veio a vontade de vomitar. A parede tava na minha frente aqui, ó. Eu falei, eu não posso vomitar na parede. Virei pro vaso. Pra vomitar no vaso. E aí veio a vontade de cagar de novo. E não dava tempo eu voltar. Não dava. Caguei na parede. Eu caguei. Aí foi, eu vomitando e cagando. Pra lá. Eu virei de novo. Quando eu virei, tinha merda na minha frente. Meu Deus. Eu tava no limpo. Eu tava no limpo. Falei, se existe inferno, aqui é o inferno. Eu nadando na merda e no vomito. Pois bem. Antes disso, eu tava em Araçatuba. Já aconteceu com a senhora, né? Tava na mesa bebendo com os guris. Chegou duas gurias. E nós bebendo nossas caizinhas e... Duas gurias. Vamos. E elas falaram, vamos. Falei, meu gafanhoto. Compre um tadal lá pra nós. Falei, compre dois. Eram duas gurias. Eu falei, compre dois. É um pra cada. E eu sou fodido, irmão. E eu tomo na frente da vítima. Olha pra mim, moço. Como se fosse ela. Preguei o comprimido. Eu falei, isso aqui é pro seu cu. E a outra. E eu falei, pra você tem também. Virei um copão de cerveja. Acortou em uma conversa. Parará, parará. Vamos pro hotel. Vamos pro hotel. Meu irmão. Cinquenta minutos de burro doada. E ela, meu Deus, que homem incrível. Eu sou mesmo. Arrochando. Murro nas costas. Cinquenta minutos de chapuletano. Cinquenta minutos. Aí as gurias foram embora. Elas ganham por hora. Foi o cachê, meu irmão. Foi o cachê. Cento e cinquenta cada uma cobra. Cento e cinquenta. Foram embora. Quando as gurias foram embora, eu abri mais uma latinha. Aí que o tadala fez efeito. Eu sozinho no quarto do hotel em Araçatuba batendo punheta. Sozinho. Leve, leve, leve. Pra ver se aliviava. E o sangue puçando. Na cabeça da pomba. Meu Deus do céu. Aquilo não acabava nunca, cara. Não gozava nem com caralho. Cansava a mão. Ia com a outra. Sentava em cima da mão. Pra mão ficar dormindo. E eu naquela agonia. Porra, eu botei o dedo no cu e não gozava. Quem já bateu a punheta com o dedo no cu, sabe? É bom. Você goza nos dois. É bom. É, o cu é meu. Estou conhecendo o meu corpo. Juro pra vocês. Eu juro. Por isso que eu não tomo mais. Eu juro pra vocês. A Lúcia... Às seis horas da manhã, nós temos que sair de carro. Vai pro vuto, vai pra... Cluxão e vuto poranga. Porra, aí eu sentei no vaso, meu irmão. Juro pra vocês. Suando. Nariz começou a pingar zanho. Foi dor, irmão. Falei, senhor, vou morrer aqui. Eu já rodei o mundo inteiro pra morrer em Araçatuba, senhor. Não, e eu caçando que eu ia morrer mesmo, cara. E eu caçando um canto pra jogar meu celular fora. Eu juro pra você. Não, porque eu já falo pro menino que anda comigo. Se eu morrer, esqueça o corpo. Suma com o celular. Claro, eu quero morrer como um herói. Tua mulher tem assento no celular? Seu cú que ela tem assento no celular. Imagina, eu morro, minha mulher pega meu celular. A primeira coisa, ela vai esquecer meu corpo, ela vai no celular. E ela vai descobrir que eu não sou o que eu falo. Não, minha mulher abre meu celular, ela nem me enterra. Eu falo, jogo na valeta. Peguei cigarro paraguaio. E campada. Não, pra dar lá, filho, é pro pau. Não, eu fico pensando, minha mulher abrindo meu celular no outro dia, eu morro. Ela abre meu celular e tem lá três horas de vídeo. Só de anão. Já assisti vídeo de anão? Já assisti vídeo de anão? Porra, anão comendo anão? Não, e é os anãos de uma rolona. Eu não sei se o anão tem a rola grande ou o tamanho que condiz com a rola. Mas é os anãos que tem a rola maior que a minha, velho. E o anão comendo anão? Eu assisti vários. Eu tinha quatro horas de tadala. Eu fui assistindo, eu tenho esses feitiços. Anão comendo anão. Comi minha madrasta e no que deu. Pesquisei tudo. Comi no farmacêutico. Pediu um aspirina, ele me deu o cu. Não sei se o anão comendo. Obrigado.